Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Então eu estou fazendo uma nota aqui para todo mundo saber o que o vereador Fandinello hoje pensa. Eu gostaria, nessa oportunidade, de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas pelas minhas falas ocorridas em 28 de 2 de 2023, na sessão da Câmara de Vereadores de Caxia do Sul. E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte e nordeste do país. É um momento de lapso mental, proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do norte e nordeste. Somos todos iguais e registro que estou profundamente arrependido. E para encerrar minha fala, gente, eu quero dizer o seguinte. Que se as pessoas me atacassem a mim, se eu pagasse pelo erro que eu cometi, a gente paga, porque quando a gente era, a gente tem que pagar. Mas o que está acontecendo, meu povo? O que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia, recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar. O meu pai e a minha mãe, com 80 anos, só choram dia e noite pelas ligações maldosas que estão recebendo e ofensas. Eu pergunto o que eles fizeram de errar. O que é que eles fizeram? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças para o meu filho que tem medo de ir para a faculdade. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Se alguém cometeu um erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Não estou aqui tentando resolver nada. Estou dizendo que eu estou arrependido. Que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais. E não vou fazer nunca mais. Me perdoem todos aqueles que se sentiram ofendidos. E não vou fazer nunca mais.